Silêncio em mim, espelhos planos, navego no espaço Denso, na escuridão, entre estrelas, o abismo chegando De frente pro mar, o céu desabou O dia eterno, nunca mais te verei Eu ressuscitarei o dia eterno, numa linda oração Eu vencerei As luzes do além São apenas sombras Do teu amor e gratidão Um dia eterno Eu vencerei Amém 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 Amém.